Eu to vendo que o Didio ta dentro do carro O Didio ta indo a caminho Primeiro eu quero imagens da matéria que o Didio vai tratar Eu quero imagens da matéria que o Didio vai tratar Uai Ladrão arrependido Eu to vendo no vídeo Esse ladrão Eu não ia chamá-lo assim se o vídeo não o mostrasse Ô Didio, você ta dentro da nossa viatura 70, essa é a 73 É 73, você ta dentro da nossa Viatura 73 E eu to vendo aqui O homem entra pezinho por pezinho Ele rouba, o que que aquilo ali é de paragrama Como que é o nome? Roçadeira Ele rouba uma roçadeira Percebe que ta tendo facilidade E ai ele leva outro Produto dessa empresa Eu não entendi porque que a manchete Ta escrito ladrão arrependido Ele roubou, porque que ta arrependido? Vamos lá Popão Depois dessa matéria eu vou sugerir pro senhor Que tem um áudio ai que a vítima Mandou ai pro programa e ta no Pop Zap Um áudio que só tem a acrescentar As inúmeras vezes Que este ladrão Ele praticou furto contra estabelecimentos comerciais Ao longo ali da Doutor Meirelles Que corta a região do Tijucal Que vai pro Osmar Cabral E lá bem próximo da rotatória da Avenida das Torres Existe uma empresa que trabalha com materiais de construção E também alocação de maquinários para construção civil E ai esse rapaz Durante ai o começo de uma tarde Ele foi lá e furtou Pop Pegou a roçadeira Depois pegou mais uma roçadeira E a partir do momento que ele pegou Alguém conversou com ele Não sei se foi dentro das orações dele Ou se alguém ligou pra ele Ou se alguém comunicou a ele Eu só sei que ele não quis Passar por amostradinho Ele pegou mais tarde Lá por volta das sete horas, sete e meia da noite Quando já não tinha mais ninguém no comércio E entregou de volta Aquilo que ele furtou De acordo com a matéria a partir de agora Popão Não, desculpa o meu sorriso Didio É que você na rua assim e falou assim Popão, ele foi lá furtou dois produtos E alguma voz do além Alguém orou de forma muito forte Que ai aparece na imagem do comandante O mesmo lado, olha lá ele devolvendo Gente o que será que tocou no coração né? Não foi bem no coração né? Sabe o que acontece? Eu quero também O Didio falou, ah tá, vocês viram ali? O vendedor ainda corre pra ele Mas ele ta devolvendo Ah mas ele teve uma atitude Olha lá Ele coloca no tipo Ah se pega ele Eu queria rodar o áudio que o Didio pontuou Que tem mais informações sobre esse ladrão ai Me deixa aqui, por favor Tudo bem? Aham Esse vagabundo que roubou essas duas Essas duas cortadeiras ai Ele Na verdade eu já perdi a conta De quantas vezes nós pegou ele Olha Onde a gente trabalha Ele Ele é liso Na onde que ele passa Ele sai Ele sai furtando Ele A região que ele anda Ele é ali Próximo ao Havan Shopping Pantanal ali Ah Aquela região ali Sim Ah Ele Ele faz o arrastão ali Esse vagabundo ai Ele é conhecido E ele ta de tornozeleira Tornozeleira Foi a vez que a gente pegou ele Que a Que a lojista representou Mas o ruim que Ninguém gosta de representar Porque tem medo né Vai ali pro ponto de ônibus Pegar ônibus E tem medo de Olha lá o carro quase Com essa raça ai né E não representa Mas Esse safado ai Ele é bem conhecido Pelaquela região ali Até pela maneira romântica Que o telespectador Direcionou as palavras a ele Ele é óbvio que foi uma das vítimas Pô Obrigado viu irmão Se você Reconhece esse ladrão Ajude A eliminar ai Os comerciantes A tomarem prejuízo Porque estão tomando Agora aquele vídeo Já vou liberar a matéria O vídeo que aparece ele ali ó Ele devolvendo os produtos Que ele furtou Porque alguma Coisa tocou nele né Ele vai atravessar a rua E quase ó Denis Olha lá Ele atravessar Ele mudou de lado Ele ia pulado Você viu? Quase que o carro ainda Ah Rapaz O que são né Ele ia pro lado Ele correndo Ele falou Bom eu vou desse lado aqui direito né Vou pra cá Ai o vendedor falou Não 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 Pega a esquerda Assiste a matéria Play 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 A nossa equipe de reportagens está na Avenida Doutor Meirelles no bairro Tijucal no sentido Osmar Cabral bem próximo aqui também da Avenida das Torres aonde vídeos de insegurança acabaram registrando o furto de duas roçadeiras um rapaz que passa aqui por esta calçada ele vai até a lateral de um comércio que trabalha com materiais para construção e locação de também ferramentas pesadas. Para construção civil e ele entra tranquilamente nos fundos desse estabelecimento comercial até que ele pega uma roçadeira não satisfeito ao sair você percebe que se trata de um tornozelado ele pega outra roçadeira que estaria na amostra na fachada ou na frente do estabelecimento comercial isso aconteceu duas horas da tarde até que uma voz do além chegou e falou para você rapaz mas moço não faça isso rapaz. O homem lá é trabalhador você vai furtar os equipamentos que o homem loca para poder trabalhar e ainda vai querer vender aquilo que não é seu você já é um cara tornozelado cheio de problemas vai arrumar ainda mais para sua cabeça. Esse homem teve das duas horas da tarde até as sete horas da noite para poder pensar ele falou assim eu não quero ser amostradinho eu quero devolver o trem porque senão eu posso aí ser castigado né? Alguém me avisou até que ele veio novamente de tornozeleira com outra roupa passou aqui por esta calçada e bem próximo àquele monte de tijolo ali ele deixou as duas roçadeiras. É o ladrão arrependido ele acabou não sendo identificado não houve a necessidade de intervenção por parte da polícia militar e nem da polícia civil não temos o conhecimento se algum boletim de ocorrência ele foi registrado ou não o que a gente sabe que no intervalo de cinco horas do mesmo dia o ladrão amostradinho se arrependeu e acabou aí devolvendo as roçadeiras aqui na avenida do Tomereles no bairro Tijucal. O estabelecimento já estava fechado mas as câmeras de segurança acabam registrando que aquela brutalidade ou aquela força que ele utilizou para poder furtar as roçadeiras ela foi muito rápida mas na hora da entrega da devolução ele tomou todos os cuidados de colocar uma devagarzinho depois foi outra devagarzinho até que ele foi embora para sua casa e todos ficaram felizes. Com a imagem de Giovanni Surtes apoio técnico de Heron Giovanni Júnior aconteceu está na tela. Eu só gostaria eu só gostaria de repercutir um pouco mais principalmente com a imagem do ladrão. Ele já faz uso de tornozeleira eletrônica e agora há pouco nós rodamos um áudio de um telespectador que pontua que infelizmente ele aplica essa modalidade de furto várias e várias vezes na região ali da avenida de CPA. É só uma referência próximo ao shopping Pantanal. E assim que a matéria foi exibida e está sendo exibida o pop zap pipoca e ainda bem a audiência vai interagindo. Dessa vez eu não consigo saber o conteúdo das mensagens vou ouvir no ar junto da senhora e do senhor. Deixa eu ouvir vai. Pop ele só queria limpar o quintal aí depois que ele limpou ele foi e devolveu só queria tirar um extra do dia. Bom dia Daniele do Três Poderes Cuiabá. A senhora está engraçadinha né Dona Daniele? Obrigado viu minha amiga. Um abraço a todos aí do Três Poderes. Eu tenho mais uma opinião. Só mais uma vai. Não é pop ele está devolvendo porque não caiu Pix. É o Pix da Caibrada. Obrigado meu irmão. Obrigado em prestar esse bom humor aí e tomara que a audiência possa auxiliar também para reconhecer quem é.